Oi gente, para tudo e assiste essa receita que eu vou te ensinar, porque olha, depois de muitas misturinhas que eu fiz aqui, eu descobri uma receita que é on show, é uma pizza que você não vai precisar usar nem farinha e nem leite e depois você pode rechear com o que você quiser, você acredita? É uma massa que a gente faz em dois minutinhos e aí logo ela já vai para a frigideira e aí é só rechear e se deliciar. Essa receita vai fazer parte da sua vida porque ela é muito boa, muito gostosa e olha, muito versátil, além de super rápida, simples, fácil de fazer e normalmente a gente tem tudo em casa. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui numa vasilha um ovo, esse aqui é um ovo grande, aí eu vou colocar também uma pitada generosa de sal, uma boa pitada de pimenta do reino, uma pitada generosa de orégano e uma colher de sopa de água. Agora eu vou dar uma batidinha de meio minutinho para que não fique com cheiro de ovo. Agora que eu já bati bem, é só a gente acrescentar duas colheres de sopa de aveia em flocos. Pode ser aveia em flocos assim como eu coloquei ou então em flocos finos. Eu vou colocar também meia colherzinha de chá rasa de fermento em pó e um quarto de xícara de polvilho doce ou então quatro colheres de sopa rasas. E aqui na receita eu tô usando polvilho doce, né, que eu comprei assim de pacotinho, que é a fécula de mandioca. Ou então se você não tiver o polvilho doce, você pode usar essa daqui, olha, a massa pronta para fazer tapioca. Não serve o polvilho azedo. Agora é só a gente dar uma misturadinha e já fica pronto. Simples, né? Aqui eu também vou mexer mais um minutinho e aí a gente já pode colocar na frigideira. Eu já bati bem e a massa tá pronta. Ela fica assim, olha, bem líquida. Agora eu já vou colocar na frigideira. Você viu como foi só dar uma misturadinha e a massa já ficou pronta? Então, se você já tá gostando aqui da receita, já deixa um super jóia aqui pra mim. E olha, se você tá aqui me assistindo ou é a primeira vez e ainda não teve oportunidade de se inscrever aqui no canal, aproveita bem agora e já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, porque essa receita, gente, de pizza, ela é muito boa. E os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita. Eu vou fazer nessa frigideira, ela tem mais ou menos 19 centímetros aqui de fundo. E você pode usar a frigideira que você tiver aí. Eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Aqui você também pode passar manteiga, margarina, ou então óleo de coco, até azeite. Eu vou dar uma espalhadinha. A gente deixa assim um pouquinho de excesso, né? Bem pouquinho. E a gente polvilha com polvilho doce, ou se você estiver usando a massa para tapioca, você unta aqui com a massa para tapioca. Agora eu vou espalhar bem. Aí você bate bem assim, olha, pra tirar o excesso. Fica assim. Agora eu já vou levar pro fogo. Eu já liguei aqui o fogo no médio. E eu vou aquecer a frigideira por dois minutinhos. E agora que a frigideira já esquentou um pouquinho, é só a gente colocar a massa aqui dentro. Gente, é bem simples. E essa pizza fica muito gostosa. Aí a gente dá uma espalhadinha, né? Aqui no fundo da forma, assim, enxacoalhando a frigideira. Aí eu vou deixar aqui cozinhando no fogo médio e tampado. Até essa parte aqui de cima perder esse brilho. Já passou dois minutinhos e olha só. Ele já tá bem sequinho, tá vendo? Aí já pode virar. Legal, né? Agora a gente vai tirar do fogo pra poder rechear. Aí aqui fora do fogo, a gente já coloca o molho, né? Esse aqui que eu tô usando já tá temperado. Você pode usar o molho que você quiser. E também a quantidade, né? Você coloca a quantidade que você mais gosta. Eu gosto assim, com bastante molho. Aqui eu tô colocando umas três colheres de soco. E agora a gente pode rechear com o que a gente quiser. Eu vou rechear com frango desfiado. E aqui no canal tem a minha aula, como eu ensino a fazer o recheio de frango. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra depois você assistir. Esse frango aqui tá bem úmido. Tá muito gostoso. Esse frango aqui eu fiz também com um pouquinho de pimentão e um pouquinho de azeitona picadinha. E agora, olha, é opcional, né? Eu vou colocar um pouquinho de milho. E aqui por cima eu vou colocar queijo mussarela ralado. E aqui você pode rechear com o recheio que você quiser. Pode ser presunto, calabresa, carne seca. Olha, faz do sabor que você tiver aí. Eu já coloquei aqui 150 gramas de mussarela e agora eu vou enfeitar com tomate. Eu já liguei o fogo. E agora eu vou deixar aqui no fogo médio até esse queijo derreter. Eu vou deixar tampado. Eu já deixei ligado aqui por 5 minutinhos. E agora que o queijo começou a derreter, eu desliguei o fogo e vou deixar tampado. Até terminar de derreter. E olha, gente, que lindona que ficou. Legal, né? E pra ficar ainda mais gostoso é só a gente colocar um pouquinho de orégano. E vou enfeitar com 4 azeitonas. Gente, aqui você faz a decoração também do jeito que você gosta. Ficou lindo, né? Agora, gente, é só aproveitar essa belezura. E ainda, né, você pode servir aqui na frigideira mesmo ou então colocar no prato. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali, gente, eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser. Ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones bem casados, trufas, bolos, tortas, docinhos. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você estiver interessado, é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode escolher. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E se você quiser servir no prato, é só você colocar a espátula aqui embaixo, né? Aí é só dar uma empurradinha. E se deliciar. Olha, gente, como fica bonito. Agora é aquela hora que eu adoro, né, gente? Comer essa belezura. E te mostrar por dentro como ficou, né? Olha, gente, que beleza de pizza. Agora é só comer, né? E ainda antes de eu comer, eu queria te mostrar. A massa fica bem assadinha. Olha que maravilha. Agora eu já vou cortar um pedaço dessa belezura. Eu não resisto, sabe? Só que esse pedaço é primeiro pra você. Tá servido? Gente do céu, o que que é isso? Vou apertar de novo. Tá incrível. E pra quem gosta, ainda pode colocar um azeitezinho e fica tudo de bom. Delícia. Você viu bem de pertinho essa pizza? E você tem noção como ela tá? Olha, ela tá... é super leve. Essa massa, gente, é show. Você vai fazer sempre, sempre, sempre. De tão boa que ela é. Ainda mais, né, que você pode rechear com o que você quiser. Aí é tudo de bom. E ela é bem macia. Sabe assim? E meio sequinha embaixo. Aí é muito legal. Essa pizza tá boa, gente. Boa de verdade. Meu Deus. Vou até continuar comendo. Gente, e esse queijo aqui que eu tô cortando? Ele fez o casamento perfeito com esse franguinho temperado. Porque, olha, uma receita assim, né, sem farinha de trigo e sem leite na massa, você pode se divertir o ano todo. E ainda, se você não quiser, assim, colocar o orégano, né, ou então a pimenta, você pode fazer, assim, uma pizza doce, né, com romeu e julieta. Ou então aqui com essa massa, do jeito que eu fiz, você pode variar até uma pizza de atum com cebola. Gente, faz dessa receita o que você quiser. Mas você tem que fazer, porque essa receita aqui merece muitos, mas muitos beijos de tão boa que tá. Hum, 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 delícia e maravilhosa. Hum. Faz. Porque é muito, mas muito boa. E eu tenho certeza que você vai fazer essa receita, porque, olha, a minha cara de felicidade, né, já diz tudo. O quanto que tá gostosa essa pizza. E, olha, se você é assim, que nem a gente aqui, que ama pizza de frigideira ou pizza tradicional, e também lanches de frigideira, aproveita todas as receitas que eu tenho aqui no canal. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links, pra depois você ir lá assistir. Porque, olha, é uma receita melhor que a outra. E agora, o que que tá faltando? Já vai pra cozinha, né? Separa aquele um minutinho, porque é o tempo que a gente leva pra fazer a massa, e depois recheia com o que você quiser. Mas faz, porque essa receita é uma belezura. Faz aí, porque, olha, pizza de frigideira assim, é tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.